Pra todas as meninas firmeza, pra todos os caras na peste, vai começar mais uma, na parada na peste, Caralho, 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 parame bem, uuuuuh, Pronto, agora eu gostei, agora foi diferente, mas aí, Mas enfim, adorei, adorei, ela é DJ, ela é DJ, levanta a mão, 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 Ó, ó, assim, ó, 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 e toma, bem muda a cabeça, com o olho estampado na minha, eu te tornei o flash, Bata esse cara, bata essa mina no flash, 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 Tô aí, mó satisfação, satisfação, batalha da Leste, manda que improvisação, faz até uma cota, mano, que eu não faço isso, Mas tá ligado, hip hop é compromisso, que é isso que Deus quer, então eu vou fazer, aqui fazendo a rima, até na IAP, Meia nervosa, tô, várias emoções, mas tá ligado, que eu faço isso daqui de coração, E as coisas que tá segundo lado é pra te matar, a questão não é perder e nem ganhar, mas sempre o conhecimento buscar, e é isso, sabe, sua ação. Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto E quem não joga é que votou no Bolsonaro Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto E quem não joga é que votou no Bolsonaro Se faz o tempo que você não faz isso Hoje eu te aposento de vez, você fica sem serviço Eu faço com meu compromisso, honro minhas rimas, faço minhas linhas Hoje eu te extermino, volto pra casa pra minha folhinha Volto pra ZN com orgulho, lá no Peri eu me orgulho Volto pra ver e os menores se espira, fala caralho, quero fazer isso Então vamos fazer todo mundo junto Muda o clima quando eu pego no Mike Porque pra rimar aqui eu te mato agora e te mato mais tarde É, vou deixar até umas brechas, vou parar um pouco Você corre, vê se me alcança, então fique esperta Ainda tem alguns segundos, então ainda vou rimar O beat até virou e mesmo eu também vou dropar Só rima braba E aí Karenzinha, puxa o grito, tá todo na tua resposta Família, vocês ouviram assim, mas sejam justos Por quem começou, muito barulho a minha direita para MB Diferentemente, muito barulho a minha esquerda para Lacabel Direita, MB Esquerda, Lacabel 1 a 0, Lacabel, mas avisa pra ele que tudo que vai Volta E quem terminou Começa Você vai deixar, MB? Levanta a mão, levanta a mão, família Aê, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Ai, vou, 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 vou Assim, ó, assim, ó E quem tem flow Vai matar E quem não tem Vai morrer E quem tem flow Vai matar E quem não tem Vai morrer Vou, 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 vou É, se a pata é o que é sangue Eu gero entretenimento Eu vou te matando Isso aqui pra mim tá sendo um divertimento Se é isso que você escolheu Corre na frente de todo mundo Pode deixar, encomenda o caixão Agora que você vai virar de fundo Nessas rimas que eu vou te chavando Elas eu vou entregando Eu tô até um pouco com sono É, porque eu abrasei Ontem eu cestei Mas mesmo assim eu vim trabalhar Porque a rima não pode parar E o meu intuito é continuar Pra fazer rima e prosperar Ter um dinheiro pra poder gastar E ficar suave no alê E uns kits também poder comprar Mas o mais importante Uma goma pra minha mãe Eu também poder dar Ae, ela foi um bolão, hein Ae, eu não deixava, hein Isso daí dá-lhe uma bocadaria, hein Onde eu moro Tem que esperar entretenimento com a gente Eu sou Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou Rima em 3, 2, 1 O que foi? Ae, 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 ae Você até falou a paz grossa Mas eu não me intimido Isso aqui eu não escolhi Isso aqui foi meu destino E tá de boa Faço uma improvisada Eu posso até falar Umas coisas, umas paradas Até pra você Sabe, vou falar Tá de ressaca Isso não importa Vai ter que trampar E tempo se você vir até aqui Me matar Eu volto de novo Venha ressuscitar Porque se me matar aqui Eu vivo em outros lugares Posso mandar o meu frio Aqui, ali, ou pa, ou lá E aí, pessoal, eu falo Aqui pra você não proceder Mano, Jim Todo mundo quer Isso é clichê Então me poupe Faça-me o favor Todo mundo quer dinheiro Mas ninguém quer fazer um trampo Trampo? Trampo! Trampo! Terceiro! Terceiro! É terceiro round na casa Ela falou pra tu Que vai escrever seu nome Na casa dela Ela falou que todo mundo Quer ir pro céu Mas ninguém quer morrer Você vai deixar Ela falou que você não trampo, hein Que você não tá querendo trampar Tá só a história triste Mas aí Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Tô, sou esquerda mesmo Tô nem ligando Eu quero sangue Eu tô vendo O que vocês tão comentando em casa Então vai Interagem com nós Levanta a mão aqui Porque a pendusa tá no beat Aí É demorado Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Se chegou no terceiro É sua última chance Daquela chora o quê? As circunstâncias que eu tô encontrando Eu realmente tô aqui trampando Como que eu não quero ir pro céu e não trampar? Dinheiro todo mundo quer E quem fala que não quer tá mentindo Então não vem falar que é papo clichê Você também deve querer Porque sem ele não dá nem pra sobreviver As coisas ficam difíceis até de respirar Mas você só falou o que eu falei Isso é lógico, todo mundo quer dinheiro Mano, isso é óbvio Então como você vem falar que não é clichê Agora é um bagulho que eu falo pra você Todo mundo quer dinheiro até pra gastar Mas nem muitos tem disposição pra ir até ela buscar E eu trago, mas eu destrago E é por isso que agora eu já te mato Já vou tá com o HD enterrujado Como que eu falei o que você me falou Se você falou o que eu tinha já te falado E que cara é de papo Como que você queria assim ter me matado Mas eu só falei o que que você disse Foi clichê Por isso que você não mantém o proceder É você que tá reclamando do meu argumento Então se você não melhora, amigo, só lamento Eu não tô reclamando do seu argumento É meu direito de resposta Tô te rebasendo Mas é do jeito que eu deveria fazer No segundo round eu deveria ter matado você É deveria, deveria, mas não conseguiu Por isso que agora você faliu Sabe que eu faço aqui minha improvisação Você não conseguiu, amigo Vou fazer o que então? Eu não fali, tô cheio de rima Milionário dos sonhos, está saindo essa mina Fazendo a minha rima com a disciplina Você que tá falida, fala falar, você não manda rima Eu manda rima por isso que te matei Não é à toa que eu cheguei no terceiro Tá suave até pra ver, mas eu destravo Por isso que os versos que eu faço já te mato E é isso, é bom satisfação Tá rimando aqui Perante essas mina que eu testo em MC Tava parada em ferro, já me travada Desanimada, mas agora eu já voltei pra essa quebrada Barulho pra quem gostou das imaginas de MB Aê família, lá cabelo para a próxima fase Aê você Você era de uma batalha 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 É IMD, certo? E os dois trocinhos Mas você conhece lá IMD, certo? Satisfação Batalha da Leste É nóis Karen convenceu, né? Você falou, né? Eu avisei Você é querida, você é querida Você é querida, você é querida